Tio Chico, prazer em mandar uma mensagem pra você, dúvida rápida, tá? Duas dúvidas. Primeiro, qual sua expectativa aí quanto a Kawasaki Eliminator, né? Eu tô bastante ansioso pra ver essa moto aqui, acho que pode mudar um pouco o mercado aqui, ela me agrada muito aos olhos. E segunda, se o senhor me permite, é um pouco da sua opinião, eu percebo que é falar que, por exemplo, a Vulcan, ela não tem aquela pegada estética, aquele design de moto custom. Eu concordo muito e acho que o senhor é um dos únicos que fala isso. É correto a gente imaginar que a Kawasaki, ela tá lançando, criando outro estilo de moto e por isso que a gente tenta colocar no custom, mas realmente Vulcan, Eliminator, elas não são? Abraço. Então, a Vulcan, Fernando, ela é uma custom, né? Eu não gosto. Eu não gosto da Vulcan, ela é uma custom mesmo, mas ela tem um design diferentão, mais contemporâneo. E é isso. Mas, cara, ela é impressionantemente confortável e é uma custom mesmo, na sua estrutura, né? Na sua proposta, é uma proposta custom mesmo. Eu acho ela horrorosa, mas é uma moto extremamente confortável. Eu já dirigia e pilotei a moto do meu amigo e irmão, Paulo Cabral, velho da Vulcan, e eu fiquei extremamente impressionado com o conforto da moto. Como ela tem um conjunto de suspensão, as suspensões são muito confortáveis, a moto é muito confortável, ela tem uma posição de pilotagem boa, pra garupa, pro piloto, então ela é uma custom. Eu só acho ela horrorosa. Isso é uma questão de gosto. Mas ela é uma custom, tá? Mas é uma custom que não me apetece porque ela não tem a pegada mais farol redondo, moto com cara de moto. Eu gosto de moto com cara de moto, moto com farol redondo. Sempre gostei. E aí, vindo pra Eliminator. Cara, Eliminator é moto com cara de moto. Farol redondo, a pegada da moto, a Kawasaki, ela fez assim, putz, a galera... Acredite, Fernando, nem todo mundo gosta da pegada. A galera de custom não gosta da Vulcan, porque sabe que a Vulcan é uma moto custom fake, né? É uma roadster fake, né? É porque a gente chama de custom aqui no Brasil, né? A gente usa esse termo custom aqui no Brasil. Mas vamos chamar de custom mesmo, que é o que a gente fala aqui no Brasil. A gente tá falando pra brasileiro, então vamos falar custom. Então a galera da cultura custom não tosse o nariz pra Vulcan, pelo visual dela. E aí a Kawasaki, ela volta pra prancheta e fala assim, não, bora fazer uma moto que agrade o povo da custom. E eles fizeram com a Eliminator. Ela será uma moto extremamente competitiva no mercado. Eu aposto que ela virá com preço bom. Ela vai vir com uma potência boa. Uma potência maior do que a Super Meteor, que também será boa. Então o pau vai comer. E vai ser maravilhoso, porque a gente vai ter duas motos de potência excelente, que vai dar pra viajar, vai dar pra botar garupa, vai dar pra viajar com conforto, com segurança, porque as duas tem ABS, tem economia. E a gente vai ver novamente a cultura custom se esquentar aqui no Brasil, porque vão ter mais pessoas comprando motos para viagem. Não tô falando das motos de menor cilindrada, que não dá pra viajar com conforto e segurança. Então acho que a gente vai ter uma renovação. Porque as motos da Harley são fora da casinha, é pra milionário. Não dá mais. Harley já foi pro Brasil. Não dá. Harley é... Até as usadas são fora da casinha. Então eu acho que vai ter uma renovação boa pras motos custom, por causa, isso começou, tenho que dar o voto positivo pra Royal, isso começou com a Meteoro 350, excelente. Mas não é uma moto pra viajar. É uma moto que ela dá pra fazer aqueles passeiozinhos, mas não é moto pra viagem. Ela não tem potência pra isso, e relação peso e potência pra isso. Já a Vulcan, Vulcan é pra viajar, mas já a Eliminator, que a gente não sabe se vai ser 450 o nome ou 500, né? Vamos chamar 450, a Eliminator e a Super Meteoro, serão motos para viajar. E eu acho que vai ser uma bela revolução, cara. E tudo vai rolar esse ano. O circo vai pegar fogo. O mar vai pegar fogo, vocês vão comer peixe frito, porque eu não gosto de peixe. E vai ser massa, Fernando. A gente vai ver muita coisa legal. E preço. Quebra pau da Royal com a Kawasaki. A minha expectativa é a melhor possível. E depois, eu vou comer só e eu vou comer. E depois, eu vou montar. Por aí. Legenda Adriana Zanotto